Apesar do estado do Paraná ser um grande produtor nacional de feijão, a produtividade por área ainda é muito pequena. Com a adoção de tecnologia, principalmente de sementes certificadas, é possível dobrar a produtividade no estado. Isso é o que garantem os técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e é o que você vai acompanhar agora na reportagem do Mauro Andrade. Bioindicadores são componentes biológicos ligados à capacidade produtiva do solo e que não eram considerados nas análises de solo convencionais. Agora, com a nova tecnologia da Embrapa inédita no mundo, estas enzimas passam a ser consideradas para medir a atividade biológica desse solo. Eu conversei com Ieda Mendes, ela é pesquisadora da Embrapa Cerrados, sobre esse tema. Acompanhe. A tecnologia de bioanálise de solo desenvolvida pela Embrapa consiste na agregação de duas enzimas, a beta-glicosidase e a riosufatase, às análises de rotina de solos. Hoje, quando o agricultor manda uma amostra de solo para o laboratório, ele conseguia acessar apenas a parte de química e física. Havia uma grande lacuna nessas análises que era a ausência do componente biológico e a bioanálise veio exatamente para preencher essa lacuna. Com a bioanálise, o agricultor vai finalmente poder acessar a saúde do seu solo, o funcionamento da maquinaria biológica do seu solo e, com base nisso, tomar importantes decisões de manejo. Um solo saudável, nossas pesquisas têm mostrado que são solos que sequestram mais carbono, armazenam mais água, emitem menos gás de efeito estufa, têm um maior potencial de ciclagem de nutrientes e bioremediação de pesticidas. Por todas essas razões, é que a gente considera a bioanálise o mais novo aliado para a sustentabilidade da agricultura brasileira. Com a adoção de sistemas de manejo que favorecem a saúde do solo, todos saem ganhando, o agricultor, a sociedade e o meio ambiente.